Fala galera, eu sou Felipe Zambardins, estamos aqui em mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje é mais um Urbans com Zamba E é isso galera, tem uma galera galera aqui no Pedra Branca, o lugar parece a gringa no Brasil E está todo mundo aqui e a gente vai fazer o Urbans irado Então se você é novo no canal, já se inscreva e deixa o seu like E se você está sempre aqui, deixa o seu like Vocês viram, hoje é sexta-feira, 10 da manhã, né? Bom dia, ou se vocês estão vendo de tarde, boa tarde Vocês viram que terça-feira não teve vídeo, me desculpa, mas eu estava de férias Demorou? Mas é isso, se prepara que virão ou seguirão, né? Virão ou não, porque já está tendo bastante Urbans com Zamba Eu acho que esse é o décimo Urbans com Zamba, virão muito mais Virão ou não? Seguirão os vídeos de Urbans com Zamba Então é isso, segue no vídeo e vamos curtir um Urba Começar o Urba com essa gigante pulando o gap Bate aqui gigante, vai lá Ela é gigante Vai, Gabi Amarelou Olha o tamanho do gap, Gabi Vai, Gabi Vixe Sua irmã já subiu o gap Vai Vai, no gás Patina como se não houvesse o amanhã Vai Vai, Gabi Toca aqui, Gabi Quantos anos você tem, Gabi? Sete Sete anos? E eu sou maior de idade O que é maior de idade? É ter sete Ter sete é ser maior de idade? Eu sou grande E você gosta dos rolês urbanos? Gosto Gosta? Bate aqui, vamos seguir no vídeo então no Urbano A Duda, irmã da Gabi, vai se arriscar no 3,6, ela disse Vai 3,6 gap Iiii De primeira É, galera Esse chãozinho aqui Pensa num lugar que parece a gringa Chão perfeito Sério É tipo É tipo a gringa dentro do Brasil, velho Oi Vai Pensa num lugar que parece a gringa, gol rola Gol rola Uhul Vish, vish, vish Vixe, vixe Vixe, vixe Vixe, vixe Vixe, vixe Vixe, vixe Cola aí, cola aí, cola aí Eu amo patinar Uhul 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 Cola aí, vai passar Uhul 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 Cara, esse lugar é muito gringo Muito gringo mesmo A galera aqui Esse dona clássica Esse dona clássica Como é que é o negócio aí que você falou De amar patinar Como é que é Fala pra câmera Como que é o negócio Quem ama patinar grita gol roler Levanta a mão Uhul Gol roler Gol roler Galera animada Eu já tomei um rola sinistro aqui também A galera se empolgou de pular aqui A gente tá dando uns pulos Depois a gente vai descer aqui A tela aí embaixo Segue no vídeo Ih Ah, o Leandro pulou de 180 Nem espera o cara gravar Ah De olho no carro, ó Nossa Ih Olha o polo, olha o polo Olha o carro Olha o carro, a direita Pessoa Cal Netz não perto Ah Uhul E falapólia Só no lazer Só no lazer Mano, esse lugar é irado galera, o chão é perfeito, passeio Pedra Branca aqui em São José, Florianópolis Meu Deus, 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 meu Deus Bravo Partiu, partiu Apartiu Partiu Ai que do bro cara, olha o tamanho do bagulho pro cachorro pior Cachorro cara triste à , Agent quer ? Allée ? Allée ? Ess 기간 espera Esquerta, esquerta, esquenta, esquenta Se não esqueça Enganou todo mundo, enganou todo mundo. No meio do urban aqui com a galera, me apareceu uma esticada, ó. Não tem muito espaço, né? Mas vamos tentar. Arrof eu desço. Tentar, não tem espaço. Não, 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 não. Eu penso, cara, gravando e se segurando. Vou fazer melhor agora. Faz direito, senão não sai no vídeo, né, filho? Não, vou fazer um legal agora, sem pôr a mão. Vou até deixar a GoPro paradinha aqui, ó. A GoPro, ó. No chão. Ó. Aqui a câmera. Pra vocês verem. E o cara vai a escola. Vai. Vai, meu pai. Meu pai. Tá, eu fui até você. Vai. Tem que jogar pra lá, vai. Filma um aqui de GoPro pra mim. Não sei se pegou. O... O Toco vai gravar. Grava aí uma só. Uma descida sem pôr a mão. Ó. Sobe, sobe, raça. E se vocês querem aprender a descer escada, tem um vídeo aqui no card, ó, como descer escada de patins. Vai. Vai. Valeu, valeu. O Toquito gravou aqui. Vamos seguir no urban com a galera. Já falei, né? Tá aqui no card. Como descer escada de patins. Nossa, mano. Eu tava pensando, tava gravando a manobra da menina e eu tava me gravando. Vai de novo. A câmera tava virada pra mim e era pra ela. Tava pra mim e era pra ela. Vai, Duda. Mostra. Tava em carro. Esse gap é sinistro. Tava em carro? Não, pode ir. Lele. Ih. A Duda. Ih. Cada um, dá um salve aí. Dá um salve, palha. Dá um salve. Você tá no canal do Felipe Zambardino, mano. Dá um salve. Dá um salve. Dá um salve. Dá um salve. Salve. Mandou só um joinha. Vamos filmar um arrancadão da galera e aproveitar isso. Você não deixou eu dar um salve. Dá um salve. Pode dar um salve. Salve. Mano, quero ver. É corrido, ó. Valendo. Ó o carro vindo, ó o carro vindo. Mano, ó o primeiro que chegar lá vai ganhar um abraço e um beijo meu. Ué, topa a dica. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ih. Esses malucas se cadê, moleque. Ih. Ó, todo mundo pra direita. Todo mundo pra direita. Um cavalo. Um cavalo. Uh. Mano, essa galera é zica demais. Urbans, mano. Isso é vida, mano. Patinar na rua, assim, ó. É o flow demais. Isso mesmo. Isso mesmo. Tá tendo urbano mesmo. Esses caras doidos. Bicho, eu faço tirando fina mesmo. Esses caras aqui, ó. Fina, ó. Fina, 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 fina. Fina. Uh. Nossa, tá rolando um rock'n'roll mesmo, mano. Galera, a galera parou pra ver o show, mano. Vamos lá. Você é louco? Das aranhas tocando aqui no empreendimento E a gente aqui curtindo O animal, cara, pensa Só floripa mesmo Vai, Toco, toca Achei isso aí, Toco Tudo bom? Show ao vivo de graça Do das aranhas aqui pra nós agora É Dava todo mundo parou É bom Ah, eu nem quero falar É marcar aqui Para É, mano, o urban mais inusitado de todos, galera O Toco é muito fã dessa banda Ele tá gravando, ó A gente no urban aqui no Pedra Branca Show do das aranhas ao vivo E aí, Toco? Tá fácil, né? Irado, 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 irado Pra quem não conhece, das aranhas é uma banda local A gente floripa mesmo E, pô, os caras fazem um sonzeiro irado, um rock and roll Que vale a pena ouvir Boas letras, boa melodia, bom arranjo Uma banda muito top, cara E aí, pô, a gente não tinha como não parar e ouvir algumas músicas ali, né? Pô, a gente não tinha como não parar e ouvir algumas músicas ali, né? Pô, a gente não tinha como não parar e ouvir algumas músicas de bola Oi Quem tá me chamando? Eu sou Quem tá me chamando? Cara, o chão é muito bom Tô passando, tô passando, tô passando Ó, a Fina, a Fina, a Fina Olha a Fina no Lele, olha a Fina no Lele Ó, Leandro tá com o G11 Com a base Ground Control, três rodas de 125, né? Você acha que rola um Máquio, hein? Máquio? Máquio? Vamos tentar Máquio, Máquio Vai, Máquio, tem que tentar nada primeiro, tem que só fazer Vai pro outro lado, aí tem que ficar só Máquio Não, de novo, de novo, vai fazer um Máquio aí com essa base aí, cara Aê, falta velô, falta velô Iiii, falei, falei que ia ser o Máquio Grebar, grebar, grebar Grebar, então vai Máquio com três rodas de 125 Com G11 Ih, o Toco, olha o Toco O Toco nos atrapalhando, né? O Toco é concorrente, ele tá gravando vídeo pro canal da GoRoller Já se inscreva no canal da GoRoller também Primeiro link na descrição desse vídeo Vai, Máquio Ah, moleque Máquio, grebado do Lele, bate aqui Ó, no último vídeo, vocês viram, né? O Leandro aprendeu no caixotão maior da pista de CDS de som Sobe aqui Sobe E eu te puxo Vai E pula Pula Iiii Mano A Duda manja de 360 mesmo, hein? Cê é louco Boa naninha, quem vai? E é isso galera Não sei se deu pra gravar muito bem aqui pra vocês verem o quanto esse lugar é gringo Porque tá de noite, eu vou vir fazer um vídeo de dia Quero agradecer vocês que ficaram no vídeo até agora Meu, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar pra expandir mais e mais a cultura da patinação Beleza? E é isso Eu aguardo vocês até o próximo vídeo do canal Que vai ser terça-feira às 10 da manhã Até lá Tchau 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 Tchau